O balanço é que claramente nos deixa tristes terminar a competição desta maneira, não era a maneira que nós queríamos certamente acabar esta partida, mas acima de tudo aquilo que eu levo é aquilo que de bom demonstrámos ao longo do torneio. Acho que demonstrámos que fomos um Portugal bastante competitivo, embora se calhar muita gente não contava com isso, pensava que Portugal vinha aqui se calhar só por vir. Acho que independentemente de termos começado os outros dois jogos a perder por 2-0, para mim o mais importante enquanto líder da equipa e enquanto jogadora desta seleção é sentir que crescemos, crescemos enquanto grupo, conseguimos ter a maturidade para marcar golos, para ir atrás sempre desses resultados e demonstrar que também merecemos respeito. E acima de tudo acho que é isso que fica, é o respeito que ganhámos das outras seleções nesta competição e a competitividade que demonstrámos que é nisso que nós queremos nos focar para o que vem a seguir. O que eu acredito que este europeu foi para nós, foi como eu já referi, a competitividade, aquilo que nos fez crescer enquanto grupo, estar num europeu ou estar numa grande competição com Portugal é sempre um motivo de grande orgulho. demonstrámos e lutámos sempre até ao fim para tentar demonstrar que Portugal tem qualidade, hoje infelizmente não foi esse o caso e é isso, acho que acima de tudo foi o demonstrar que Portugal tem qualidade, isso para nós foi importante também para nos dar confiança, para crescermos enquanto grupo, porque já já segue-se também uma qualificação para um campeonato do mundo que é muito importante para nós e na qual nós queremos marcar presença, porque cada uma de nós sente muito orgulho em estar a representar Portugal nestas competições e é aqui onde nós queremos estar e é aqui onde nós queremos continuar a lutar por Portugal. Sim, sinceramente eu acho que saímos com mais, com coisas diferentes, é verdade que em 2017 conseguimos três pontos e neste só conseguimos um, mas acho que acima de tudo conseguimos também marcar mais golos, sofremos mais, é verdade, mas acho que acima de tudo foi o caráter, a maturidade com que a equipa teve, teve sobretudo nos dois primeiros jogos, claro que hoje, como eu já referi, não é um resultado, acaba por ser pesado, independentemente de sabermos que a Suécia é uma grande seleção e é uma das favoritas a ganhar a competição, tivemos sempre respeito por todas as seleções e acho que acima de tudo tivemos também respeito por nós e aquilo que me deixa mais contente é ver que o meu grupo seguiu focado, seguiu a continuar a trabalhar, seguiu a crescer e a fazer coisas boas para aquilo que também são os nossos objetivos daqui a pouco tempo e é isso que também agora temos que tentar focar. Das outras vezes estávamos mais alto, levámos na primeira bola, sofremos golos na primeira bola, desta vez estávamos mais baixo, sofremos na segunda bola. Temos que crescer, temos que crescer. Também nós falámos isso com as jogadoras, já houve alturas em que tivemos mais de dois anos sem sofrer um gol de bola parada, não está a resultar, obviamente aquilo que temos estado a fazer, tentamos fazer algumas adaptações, tentamos fazer algumas alterações, não resultaram, pesou sem dúvida nenhuma, não há dúvidas nenhuma, estrategicamente foi o ponto deste europeu que nós precisamos de crescer e de melhorar. E é seguir refletindo agora sobre este processo. Há outras coisas no nosso jogo que também temos que crescer, esta é uma delas, mas muito orgulhoso daquilo do todo europeu que as jogadoras fizeram. Nós há cinco anos atrás já tinha falado com as jogadoras e tinha-me dito no final do jogo com a Inglaterra que voltaríamos mais fortes. Cinco anos depois voltámos e voltámos mais fortes sem dúvida nenhuma. Marcámos, e quando digo mais fortes, na qualidade do jogo, na maturidade, na competência e na forma como temos a coragem e a ambição de encarar os jogos. No entanto, também levámos daqui essa ilação que não estamos no patamar onde ainda temos que estar em alguns pontos do jogo e há um bocadinho por aí. Agora, na soma destes três jogos, na soma destes três jogos, orgulhoso da capacidade delas, daquilo que elas conseguiram fazer, da ambição, da coragem e desta capacidade que elas tiveram de ir atrás dos exemplos, e um deles está aqui ao meu lado, sem dúvida nenhuma teve uma capacidade incrível de liderar esta equipa durante estes dias todos, na coragem e na ambição, naquilo que nos vai permitir no futuro continuar a crescer e naquilo que vai nos permitir no futuro continuar a vir mais vezes, ou estar mais vezes nos centros de decisões e que nos vai permitir no futuro conseguir ter mais pontos, mais golos e menos golos esferidos. É um bocadinho por aí, por isso é a grande lição é que nós lamos daqui, é que somos mais capazes neste momento do que éramos no passado e agora estamos tristes, como é lógico, porque sai aqui um bocadinho, um amargo de boca pegando um bocadinho nos jogos, nitidamente que merecíamos ter ganho o primeiro jogo com a Suíça, nitidamente que podíamos e devíamos ter empatado o segundo jogo com os Países Baixos, e hoje a Suécia foi superior a nós, e fico-me muito triste por causa disso, porque acho que se calhar quem olhar só para os números vai achar que foi uma prestação não brilhante, mas para quem esteve atento e para quem acompanhou, de certeza absoluta que vai ter muito orgulho nas nossas jogadoras. Disse-lhes primeiro que o resultado que tinha acontecido era culpa da minha estratégia, que assumiria isso sem problemas nenhum, que estava orgulhoso do trabalho que elas tinham desempenhado e que lhes tinha dito que há cinco anos atrás nós voltaríamos mais fortes e que senti isso neste europeu e com este tipo de atitude em setembro, no jogo com a Sérbia, vamos acreditar que se nós formos como estivemos nos dois primeiros jogos com este nível de competitividade, não tenho dúvidas nenhumas que vamos concretizar os nossos objetivos em setembro. Foi isto que foram as palavras. Obrigado. 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 Obrigado.